Então, nós estamos recebendo o coordenador do PROCON de Blumenau, o doutor André da Cunha. Se você tiver alguma dúvida aí, já vai mandando, né? Nós estamos recebendo já algumas perguntas pelo nosso atos, que é o 988719831. Mas deixa eu começar perguntando uma dúvida aí de muita gente da nossa comunidade. Agora estamos em época de outubro, enfim, tem aqueles que a questão do October Carta, que você vai lá, vai botar um crédito em dinheiro, no débito ou mesmo cartão de crédito. E aí se você deixar, se tiver sobrando lá mais de algum valor, enfim, no cartão de crédito, ou mais de R$100 no débito, depois você tem que entrar no site para reaver esse dinheiro e tem que pagar uma taxa de administração. A pergunta é, isso está correto, doutor? Porque assim, eu sou, não é uma escolha eu ir lá fazer esse cartão, é obrigatório eles que estão exigindo isso. Joelson, está correto, uma boa tarde, está correto pelo fato de que o cartão você consegue receber o dinheiro de volta. Então, os R$7 que você paga, você vai recebê-lo novamente. Claro, do cartão desse ano, cartão do ano passado, quem estava utilizando esse ano, ele não vai conseguir trocar novamente, porque ele já perdeu a oportunidade lá atrás. Mas ele consegue receber o cartão. Então, primeiramente, o cartão, eu estou comprando, mas eu estou pagando novamente a taxa. Agora, o cartão de crédito, quando você adquire o bônus, o seu cartão, a recarga, você está pagando e parcelado, que é o 30 dias, lá para frente. Então, a vila não vai fazer automaticamente devolver o dinheiro agora. Ela vai, você vai ter que pedir. Sim, porque ela só vai receber depois também. Isso, vai pedir. Mas é uma opção sua, é uma opção a mais ao consumidor. Então, está correto ele fazer. Agora, quem adquire a recarga em débito, em dinheiro, o dinheiro, ele recebe o valor novamente dentro da vila, enquanto tiver a festa. Após o período da festa, ele pode pedir também, embora ele fez a recarga em dinheiro, porém, ele vai fazer o pagamento da taxa do 10 também, a taxa administrativa. E o débito, se ele colocou acima de R$ 100, ele consegue fazer o rebolso da recarga de R$ 100 no caixa e acima de R$ 100 no débito também tem no site e paga a taxa administrativa. Ok. Tem pergunta da nossa comunidade aqui chegando, olha só. Alita, ela viajou uns 15 dias para o Rio Grande do Sul com uma empresa de Blumenau, tem 64 anos, quis comprar a passagem de graça, não tinha. A empresa alega que não, que só no sábado tem poltrona para idosos, se não tiver, paga meia durante a semana. É correto isso? Viagem de ônibus da Interestadual. Isso. Dona Alita, boa tarde. Realmente, é correto a forma que a empresa vem atuando. O que ocorre é que a dona Alita pode se atentar se, dentro do ônibus, ela verificar se as duas poltronas estão vazias, ela pode reclamar o PROCON, porque nós vamos fiscalizar para ver se aquelas poltronas foram reservadas ou não, porque daí a empresa pode ter enganado ela. Exatamente. Tem mais uma participação aqui, mais uma pergunta. O Eduardo tem plano de telefonia, é para receber 6 gigas, eles querem me mandar só 2,5. Pode isso? Olha só. E a gente já falou desse assunto, né? Já falamos desse assunto. Porque você contrata um plano lá de 6 e eles têm direito a te entregar menos. É um negócio que só no Brasil, né? Eduardo, boa tarde. Realmente, ele está correto nesse caso. Se adquiriu 6, é 6 que foi ofertado, é 6 que tem que ser cumprido. Se não estiver chegando 6, a empresa ou ela devolve a diferença para ele, ou ainda ele pode pedir o cancelamento sem multa, porque não está chegando o produto que ele contratou. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, ó, para o doutor André. A Maria mora de aluguel, quase 3 anos em Pomerode, a segunda vez que o banheiro pega o vazamento do vizinho de cima. Ela e o marido já mandaram notificação para o síndico, né? Para a imobiliária, para os donos do apartamento. De cima, já faz um mês, está assim. Ninguém se prontificou. Como é que ela deve agir nesse momento? Olha só, olha aqui, tem a foto mostrando, né? O teto do banheiro dela, a infiltração. Boa tarde, Maria. Primeiramente, essa matéria não é a matéria que cabe no PROCON. Ela é uma matéria do direito civil, que vai lá para a locação, né? Tem uma... A lei passa e ela tem a lei específica para isso, Joelson. Ela vai ter que procurar ou juizado, se ela não quiser pagar um advogado, ou contratar um advogado. Ainda assim, dá uma verificada no contrato para verificar. A responsabilidade, nesse caso, é da imobiliária, é do proprietário, aí ela pode verificar também o que ela acordou lá. Mas vai ter que ser no juizado ou com advogado. Neste caso aí, não é direito do consumidor, isso é responsabilidade civil. É uma outra área, então é bom ter orientação com o advogado, tá bom? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, ó. Josué, fui na farmácia, pedi uma cartela de torsilax. O farmacêutico disse que só em caixa. Está correto? Essa é uma discussão antiga, né? Se eles podem vender parcelado, né? Como é que é? Só a quantidade que precisa. Isso, em parcial, né? Se contém... Não é parcelado, não, né? É fragmentado. É, o parcial, aquele medicamento. Se ali consta que aquele medicamento é vendido em caixa, vai ser vendido em caixa. Nem todo medicamento pode ser vendido, inclusive sem receita. Então, nesse caso, se consta que aquele medicamento é só em caixa, infelizmente ele vai ter que adquirir a caixa. Ele vai ter que adquirir a caixa. Isso, não é uma venda casada, não é nada disso. É realmente o procedimento. E aí a ANS tem regulamentação, tem tudo correto. Tá bom, Josué? Doutor André da Cunha, coordenador do PROCON aqui de Blumenau, respondendo algumas dúvidas da nossa comunidade. Nas próximas semanas, doutor André volta, né? Para a gente continuar conversando e esclarecendo as dúvidas da nossa comunidade. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço. Obrigado, Josué. Uma boa que tome a festa a todos. Valeu.